Foi da cara preta, hein? Surpresa! O que tem na caixa? Correio! Olha! Tocaram a campainha! É o correio! O que será que ele trouxe pra gente, meninos? Não sei! Mas eu tô ansioso pra saber! É a hora! Peixinho! Eba! Então toma esse meu peito! Olha, Davizinho! É uma caixa! O que será que tem lá dentro? Não sei! Vamos ver, Samuquinha! O que tem lá dentro? Meninos! É uma caixa gigante! Deve ter coisas engraçadas e legais lá dentro! Eu tô doida pra abrir! Vamos lá! Vamos lá! E agora? O que tem lá dentro dessa caixa? É isso que nós vamos ver agora! Será que é o meu Playstation? Ai, Davizinho! Você não tá vendo que é uma caixa gigante? É mesmo! Então deve ser alguma coisa melhor que o Playstation! Seixão! Já sei! Monico! Piruíto! Então, meninos! No três, a gente abre a caixa, tá bom? Combinado? Combinado! Um... Dois... Três! Já! Surpresa! Sou eu, o Boy! E eu tô aqui porque eu vou pegar vocês Ah, foge meninos Alva, vamos fugir também, Samuquinha Não adianta fugir, eu vim de surpresa pra pegar vocês Ué, mas cadê aqueles meninos? Sei lá, não foi dessa vez Eu vou em mim embora que é Puxa Então, gadidinha, dê like, se inscreva no canal e ative as notificações pra receber outros vídeos Gadidinha Então, dê muito isso que eu falei pro boi e todos esses monstros Se acabarem e nunca mais pegarem a gente Tchau Olá, gadidinha, se você gostaram, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações Para receber outros vídeos Tchau 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 Tchau